Vamos lá, jovens! E é notícia! Destiny 2, Band dissolvida. Setores de diversidade e controle de qualidade com maiores demissões. Vamos lá! E aí, caras, beleza? Aqui é o Navarim e o vídeo de hoje é sobre novas informações, dessa vez um pouco preocupantes, sobre as demissões em massa da Band, que surgiram em uma nova reportagem do IGN. Pois é, esse assunto continua rendendo. E parece que os motivos para as demissões eram mais urgentes do que imaginávamos. Nós já sabíamos que Destiny 2 ia muito mal com o pré-vento... Mas peraí, peraí, peraí. 100 empregados de 1.200? Porra, X. Parece um problema pra você, X? Ah, é mais de 10%, né? Pô, mas tem 1.100 ainda, X. Sério, mano. Porra, tá aparecendo mais... Sei lá. Já tô vendo que isso aqui é... Too much. ...rendas de a forma final decepcionante e com a receita da Band 45% abaixo do esperado. Porém, a questão é ainda mais grave do que... Já foi mandado mais 150 no mês passado. Hum... Entendi. ...o mau estado atual da empresa. De acordo com o IGN, existe a possibilidade da Sony desfazer a Band completamente se o estúdio continuar por esse caminho. Atualmente, o controle da Band está dividido entre executivos da Sony e os executivos originais da Band, sendo que o Pete Parsons, o CEO da Band, ele ainda tem a palavra final, o que mantém independência pro estúdio. Mas diversos funcionários anônimos da Band falaram ao IGN que essa autonomia talvez não dure pra sempre. Enquanto o IGN não conhece os detalhes do contrato entre a Band e a Sony, ao que tudo indica, esse contrato prevê que, se a Band fracassar certas metas por uma margem muito grande, os executivos da Sony podem assumir o controle da Band e dissolver a atual liderança e talvez, essa é uma chance pequena, mas talvez, até mesmo, dissolver o estúdio inteiro. Muitos dos funcionários concordam que a Band está batalhando pra atingir certos números esperados por eles, para que o estúdio continue a manter a sua independência, visto que a Band, eles sempre se orgulharam de ter uma independência. Um exemplo disso é como eles se livraram do contrato com a Activision, alguns anos atrás. Parece também que as demissões não foram as únicas medidas que a Band tomou pra evitar essa dissolução. Eles também têm diversas medidas de corte de custos implementadas no estúdio. Coisas como pausa na contratação de novos funcionários, diminuição do custo de viagem dos funcionários, fim de certos bônus de fim de ano, ou ao menos a diminuição de alguns deles. Eles também diminuíram a frequência de aulas de culinária e aulas de tricô que os funcionários tinham, e diversas outras coisas desse tipo. Alguns funcionários reclamaram também que o clima e o humor dentro do estúdio, desde as demissões, está péssimo. E que a administração não está fazendo nada pra melhorá-lo. E não apenas isso, a administração ainda disse que não poderia garantir que não teriam novas demissões no futuro. Aparentemente, a frase que a administração usou é que as demissões é, abre aspas, uma alavanca que eles puxariam de novo. Fecha aspas. De acordo com um funcionário, o consenso no estúdio é que, se a forma final não for bem recebida e não vender bem, haverá novas demissões. Outra coisa que muitos funcionários apontaram é que diversas das demissões, nas palavras do IGN agora, aconteceram em comunidades amadas dentro do estúdio. Muitas delas que encabeçavam esforços de inclusão. Um número notável de demissões aconteceu em setores como diversidade e inclusão, acessibilidade, mulheres na Band, orgulho na Band e outros setores desse estilo. O IGN ainda falou que diversos blogs que falavam sobre essas iniciativas dentro da Band não estão mais acessíveis. Mas o IGN não sabe se é proposital ou se é algum bug do site. O que, de fato, eu posso confirmar que o site da Band tem bugs constantes de artigos antigos desaparecendo. Ainda sobre isso, um funcionário da Band disse, abre aspas, Isso é o que disse um dos funcionários que também continuou dizendo que pessoas amadas no estúdio, que estão lá há anos e têm muito conhecimento, foram demitidas e que ele teme que ele e seus amigos serão os próximos. Vários indivíduos falaram também sobre uma guinada para terceirização dentro da Band. Cara, que doideira, né? Essa teórica crise do Dash, com tanta gente online, que doideira, né, cara? Porque o Dash está disponível em tantas plataformas, só na Steam. Aí, mano, 55k online no jogo nesse momento, velho. No último mês subiu para 14%. 4.900 pessoas a mais do que a média do mês passado. A expansão parece que foi a menos comprada. Pô, mas que loucura, né, velho? Isso é só na Steam, né? Pô, se um jogo com essa quantidade de gente online está na pior, velho? Caralho! É, pois é. Que loucura, hein? Isso já vem acontecendo há um tempo já com o setor de controle de qualidade. Que eu vou ler aqui nas palavras do IGN mais uma vez. Abre aspas. Um setor que o estúdio se orgulhou por anos. Fecha aspas. Pois é, a Band se orgulha do setor de controle de qualidade deles. Você está vendo? Você precisa se orgulhar de si mesmo também. Se a Band se orgulha do controle de qualidade deles, você deve se orgulhar de si mesmo. Mas de toda forma, parece que esse orgulho morreu. Porque o setor de controle de qualidade é um dos que mais sofreu com essas demissões. E vem sofrendo com demissões há meses já. Demissões que começaram bem antes mesmo das demissões em massa. Essas mais recentes. E já faz alguns meses também que o controle de qualidade é dividido entre a área interna da Band e uma área terceirizada. Curiosamente, a qualidade das últimas temporadas aumentou um pouco. Mas enfim. Funcionários dizem também que existe uma hostilidade crescente da liderança contra o setor de controle de qualidade. E que aparentemente 10% do setor foi demitido mesmo antes das demissões em massa. E quando consideramos que as demissões como um todo foram 8% do total da Band, e mesmo antes dessas demissões, 10% de um setor só já tinha sido mandado embora, de fato, parece haver uma questão maior contra eles. Para terminar o artigo, o Higiene disse que um funcionário falou que a cultura que a liderança da Band por muito tempo defendeu e elogiou, uma cultura que colocava as pessoas e os funcionários em primeiro lugar, parece ter acabado. E agora falta saber se essas mudanças darão o retorno esperado para a Band. E saber se a Band vai ser engolida ou não pela Sony. E isso é tudo que está no artigo do Higiene. Ah, como eu já disse antes, eu tenho esperanças que essas demissões vão melhorar o jogo, mas eu sei que não é o aprovado dizer uma coisa dessas, né? Mas a verdade é que nada do que eu ouvi aqui me faz mudar de ideia sobre elas. A única coisa que me preocupa sobre essas novas informações é que a situação parece bem pior do que eu esperava, com essa ideia de que talvez a Band perca o controle e se torne homogênea com a Sony. Ou, na pior das hipóteses, até dissolvida pela Sony. Eu não esperava por isso, mas vamos ver. Talvez com esse novo foco em fazer um jogo bom, quem sabe a forma final pode ser tudo o que a gente espera e as coisas mudem de figura daqui pra frente. Vamos torcer. Ao menos é pra isso que eu estou torcendo agora. Mas me diga você, você mudou sua opinião sobre as demissões com essas novas informações? Tanto se você estava mais positivo ou mais negativo sobre elas? Me conta nos comentários. Destiny 2 tem 6 anos, mas não tem 6 anos de conteúdo. Eles assaltaram os players e retiraram os mapas e campanhas de expansões passadas. Que é mesmo, cara? Caraca! Serião! Quem alavancou a Band foi a Microsoft com o Halo. Daí bastou acabar o contrato, a Activision comprar... Aí foi o declínio. Mas a Activision não comprou, não? Comprou? A Activision tem alguma relação com a Band? Com o Destiny? Muito louco, velho. E se a forma final é a Band implodindo, acabando de vez ou virando algo totalmente novo. Eu espero que as mudanças façam o jogo melhorar. Gosto muito do Destiny e adoraria ver ele voltasse constantemente quando eu comecei a jogar. Há uma esperança, coisas boas no fim. O fim da lacrate. O fim da lacrate. Chegue nesses grupos de diversidade e diga que é de direito ou pensa diferente. A empresa tinha que investir em melhor design para armaduras. Mais parcerias com outros games para ter mais conteúdo. Trazer as raids em lugares removidos. Pegar ideias de comunidade e pôr no game. Com a classe Silva, que é fã, etc. A Band estar terá que lutar muito para fazer eu pagar 380 reais numa nova DLC. É isso mesmo. Se não consegue explodir, Destiny estão conseguindo implodir. É uma pena. A pior coisa do mundo foi a Band sair da Microsoft. Gosto muito desse jogo, mas acho que a Destiny vai de ralo. De forma final. A forma final vai ser o final mesmo. Resumindo. Quem lacra não lucra. Demitiram gente dos setores certos. É foda, galera. É foda. Aprenderam. Só aprende quando o água bate na bunda. Eles trazem os mapas em rodadas. Mas os mapas chegam como conteúdo de temporada. E para jogar o conteúdo, tem que comprar a temporada. Então você está pagando por algo que já tinha comprado antes. Legal. Maneiro. O jogo é bom para caralho, mas não jogo por não ter dinheiro mesmo para isso. Quer vender muito. Coloque skins de wife sem minuas. O jogo está muito caro para jogar, mano. Os passes são caros. As expansões, então, pode crer. É, mano. Que loucura, né? Que loucura. Está aí, jovem. A situação do Destiny 2 está aparentemente turbulenta, né? Eu diria. Vamos aí acompanhando de leve aí tudo o que está acontecendo. Comenta aí o que você acha. Você joga Destiny 2? Está sentindo aí essa turbulência? Está sentindo a treta? Comenta aí. E a gente se vê no próximo react. Valeu.